Olha onde eu vou, pô. É o pé. Isso aqui é pra quê, pô? Ah, sim. Ah, e você é muito amiga também. Esse cara tá escrito na hora que eu derrubei o pé, ele. Tchau. Olha esse tempo aqui. Na hora que vem os negocinhos, você tem que bater de acordo. Cor verde, azul. E quando a linha é reta, é só o base lá. Você tem que pisar. Dali, você tem que pisar. Quando passar a linha. Vem cima.